Mais três perguntinhas aqui, coisinha rápida. Meu TSH de tempos e tempos fica desregulado, mensagem da Erika. Minha endócrina neste último ano mudou três vezes a dose de T4. Qual o caminho para estabilizar e o que devo investigar? Erika, você tem que investigar primeiro a sua alimentação. A alimentação é a grande causa de variação do TSH, primeiro pela quantidade de proteína, segundo pela variação calórica. Se você está variando a sua alimentação frequentemente, você vai variar a sua função tiroidiana frequentemente e vai ter que existir um reajuste. Segunda coisa, você está treinando, se você está tendo variações de treinamento, também vai existir variação da função tiroidiana. E quando existe variação da função tiroidiana induzida pelo treinamento, o ideal é que você, quando mudar um treinamento, você só avalie a função tiroidiana depois de três semanas que essa modificação aconteceu. Porque senão você vai pegar a tireoide em uma fase de transição. E terceiro, para você pegar e avaliar a tireoide de uma pessoa que treina e faz dieta, muitas vezes você precisa ser um pouco mais cauteloso do que o normal. A maioria das vezes, os médicos satisfazem impedir TSH e T4 livre. Quando você lida com uma pessoa que treina, o que eu recomendo é que tenha TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso e veja também o metabolismo do cortisol, ACTH e cortisol. Por quê? Porque o T3 livre, ele te dá a função tiroidiana periférica. O T3 reverso te dá a resposta da tireoide à restrição ou excesso alimentar. Um T3 reverso maior que 0,25, ele está te falando que a tua restrição alimentar é importante e que vai te causar variação metabólica. E finalmente, o excesso de treinamento ou treinamento onde você entra no que a gente chama de overreaching não funcional, que muitas vezes o treinador faz isso periodicamente quando ele cria um microciclo de choque, onde ele trabalha mais de 80% da sua capacidade física por mais de 5, 6 dias seguidos, ele faz com que você tenha um aumento de ACTH e um aumento de cortisol. O cortisol, ele inibe a liberação de TSH e faz com que você tenha uma coisa chamada síndrome do eutiroide doente, que é um TSH baixo, com T4 livre baixo, com T3 livre baixo. E que a gente não medica. O que a gente faz nessa situação? Abaixa 20% o treino e aumenta um pouco o que é a quantidade calórica da dieta para fazer essa compensação. Porque o que faz a tireoide funcionar é comida, proteína, função central da tireoide, carboidrato e gordura. Estamos falando de deodinase tipo 2 e receptor de ácido biliar, que é o receptor TGR5, respectivamente, que você vai mexer na função tireoide periférica. Então, é isso que você tem que fazer. A parte, complementando essa linda explicação, gordura corporal, oscilação, hiperfagia final de semana, restrição calórica durante a semana, também oscila muito os hormônios tireoideanos. Então, assim, às vezes o nutricionista quer te ensinar que você não precisa fazer uma restrição na semana. Você tem que comer o valor calórico normal na semana e manter, tecnicamente, esse valor calórico no final de semana. Com a sua indulgência, tudo bem. Mas a ideia é não fazer oscilações calóricas, porque o seu metabolismo tireoideano, ele fica em dúvida, né? Tipo, tá comendo pouco, diminua a função tireoideana. Tá comendo muito, posso aumentar a função. Só que tá disparcerado isso. Então, avalia a composição corporal no processo. Tudo que o Múcio falou na parte bioquímica é importante, mas é o que ele falou. A dieta tá boa, não tá? Perdeu peso, ganhou peso. Tá acompanhando isso. Então, é muito ver esse contexto como um todo mesmo. É muito ver esse contexto como um todo mesmo.